Você tem ouvido muito nós falarmos sobre a fé, a fé que gera os sonhos, a fé que faz possível os sonhos serem realizados. Mas você talvez não tenha percebido a ênfase que nós temos dado à fé-obediência. Porque, veja só, minha amiga e meu amigo ouvinte, você talvez seja aquela pessoa que crê em Deus, é fiel, você está sempre na igreja, você faz orações, você faz jejum, você é uma pessoa que pratica de certa forma a sua fé, porém, no fundo, no fundo, há uma desobediência à palavra de Deus. Você desobedece à palavra de Deus, eu não sei o quê, mas você sabe. Eu não sei, você sabe. Quem desobedece, sabe que desobedeceu, é ou não é? Se eu desobedeço, obviamente, eu sei que eu estou desobedecendo. Então, esse é um fato, isso é uma realidade. Você pode falar, você pode orar, você pode se defender, mas você, no fundo, sabe que está em desobediência à palavra de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, presta bastante atenção, a pessoa que desobedece à palavra de Deus, como nós falamos ontem, ela se rebela contra Deus. Desobedecer a Deus é desobedecer a palavra, desobedecer a palavra é desobedecer a Deus. Jesus disse, aquele que ouve e pratica, quer dizer, obedece. Então, os profetas sempre falavam para o povo da época, para a obediência, sempre chamavam o povo para a obediência. Como o próprio Deus fala, através de Zacarias e também Malaquias, ele disse, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Quer dizer, toma lá, dá cá. E tornar-se para Deus, não é simplesmente orar, não é simplesmente frequentar uma igreja, não é simplesmente ler a Bíblia, não é simplesmente decorar versículos bíblicos, não é simplesmente você louvá-lo, adorá-lo, você dizer, ah, eu te amo, eu te louvo, e até fazer um conjunto de louvores para ele. Ora, minha amiga, meu amigo, vamos, vamos e convenhamos. Será que Deus, Deus, pode achar que tudo isso vai compensar a sua desobediência? Claro que não. Então, é preferível você obedecer e orar menos do que você, ou desobedecer e orar muito. É preferível você nem jejuar, mas obedecer, do que você jejuar e desobedecer. É ou não é? O que adianta eu falar, eu te amo? O que adianta você chegar para a sua esposa e falar, eu te amo, minha esposa, você é minha querida e tal? Mas lá fora, você atrai, você tem uma amante. É a mesma coisa. Ah, eu te amo, eu te amo. Isso é fácil fazer, fácil falar. Então, muitas pessoas têm sofrido, muitos cristãos, a maioria tem sofrido, tem penalizado, tem sido penalizada por si mesmas. Porque, assim como no passado, Deus levantava inimigos do seu povo, o povo de Israel, para destruí-lo, para derrotá-lo, Deus também levanta adversários nossos para nos chamar a atenção, para dizer, olha, ei, você está andando na desobediência, você está se rebelando. Então, ele permite que soframos fracassos, derrotas, justamente para chamar a nossa atenção à obediência. Todas as vezes que Israel foi rebelde para com a palavra de Deus, ele foi destruído. Deus levantava os babilônicos, a Babilônia, levantava os egípcios, levantava os assírios, levantava, enfim, um monte de inimigos para vir contra Israel. Porque ele e Israel, apesar de ter sido chamado como povo de Deus, apesar de ser filho na fé de Abraão, ainda assim, estava andando na desobediência. É a mesma coisa se nós, nós cremos em Jesus, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós cultivamos uma fé em Deus, etc. Mas se desobedecemos a palavra dele, então o que adianta todo esse cultivo à fé? A Bíblia